Vamos aproveitar logo e vamos falar dos pilares da engenharia de dados. Antes da gente falar um pouquinho da arquitetura de dados, que eu estou coçando para falar, mas vamos falar só dos pilares, a gente já falou, só para reforçar da engenharia de dados. Sim, acho que quando você fala pilar, você fala em questão de, assim, a gente pensando em engenharia de dados, a gente traduz sempre o engenharia de dados para ETL, que seria essa parte tradicional da extração. ETL é Extraction, Transforming, Load e baseado naqueles pilares que a gente comentou no início, na busca do conhecimento, na engenharia de software. Eu acho que esse foi um ponto muito importante para mim no início, quando eu passei da ciência de dados para a engenharia e eu tinha muito essa experiência próxima com os meninos da Estúdio Sol de engenharia de software, eu me encontrei ali numa situação onde eu falei, opa, isso aqui é mais próximo do engenharia de software, eu não estou tão na matemática, nem estatística. Então, acho que esses são alguns pontos ali que eu acredito como os pilares. Como os pilares, o que tem que estudar, né? Exatamente. Para poder chegar lá. Perfeito, Thomas, beleza, fantástico. Tem como a gente entrar, vamos ver o tópico que a gente vai agora? A gente pode falar, é, cara, a gente tem tanta coisa para falar e a gente pode falar um pouquinho da arquitetura de dados antes de a gente entrar no outro assunto que eu estou doido de querer falar, que é o Big Data. Vamos falar da arquitetura primeiro, vamos só dar os pilares da arquitetura de dados, porque a gente falou de engenharia e o legal que a gente falou muito é a ciência de dados, a gente está separou, só para reforçar, a engenharia de dados está focada, igual o Thomas falou muito bem, em armazenar, quais são as tecnologias utilizadas para armazenar. E o que chega para ele, geralmente, são as formas de conectar nas origens de dados. E ele vai trabalhar isso de uma forma que o cientista de dados pode trabalhar, o analista de dados, o engenheiro do machine learning, pode falar assim? Ele pode mexer um pouco também, mas acho que ele entra mais com um cientista, um engenheiro... É, mas ele vai pegar do dado de algum lugar. Também, também. Quem vai fazer toda a plataforma, de certa forma, é o engenheiro de dados, só para separar aí as figurinhas. E o cientista de dados, como é o pilar também de início, a gente falou muito do cientista de dados, que é a figura que vai pegar essas informações e vai trabalhar na questão estatística. Que gera produtos mais utilizados por um público mais amplo. Sim, sim. Ele vai trabalhar o dado. Exatamente. Vai pegar o dado que você armazenou. E agora a gente está falando de arquitetura de dados. É o tópico de arquitetura de dados. O Thomas vai dar uma palhinha para a gente da arquitetura de dados. É, a engenharia veio, inicialmente, saindo daqueles bancos de dados tradicionais. A gente foi para o que chamava de data warehouse, onde a gente tinha... Era um banco de dados, geralmente um cluster bem grande, bem parrudo. Rodava ali um SQL Server ou algum outro tipo de banco de dados. E apareciam algumas ferramentas em volta dele. Então, a gente tem uma, por exemplo, Microsoft muito famosa, System Integration, mas tem várias outras, que a ideia era realmente criar esses jobs de enriquecimento e transformação. Então, a gente começou, por exemplo, vamos criar isso desde um DBA, de back-end, vamos organizar os dados ali num banco de dados. Então, isso era o DW, o DW, que é o Data Warehouse. Ele tinha vários dados de vários lugares, de vários produtos, de várias granularidades, enfim, muito diverso. E a gente tinha que achar uma forma ali, e aí pensando realmente a otimização, tanto de consumo, então, da pessoa que vai consumir o dado, do quanto da pessoa, da performance do banco de dados, colocar isso ali dentro do DW ali, né? Então, criaram muitas coisas ali, vários tipos de padrões. Então, o Strogate Key, ele é uma das coisas, por exemplo, a integração, estar esquemas, outros tipos de organizações dos dados ali, para dividir. Então, a gente, vou dar um exemplo só para entender melhor, a gente, por exemplo, pode ter uma tabela, que a gente chama de tabela fato. Essa tabela, ela tem os fatos ali que acontecem. Então, são eventos, uma pessoa comprou tal coisa, vendeu tal coisa, são realmente eventos, mas a gente não salva, a gente pode ter uma tabela grandona, a gente salva todas as informações, a pessoa X com o nome Y, tipo assim, tudo sobre aquela pessoa, tudo sobre aquela venda, tudo sobre aquele produto que ela vendeu. Ou então, a gente pode começar a criar um modelo onde a gente começa a separar esse dado, de forma que, que é pessoa, é pessoa, o que é produto, é produto, e o evento é um evento. Então, a gente tem uma tabela que teria o cadastro de todos os clientes, por exemplo. A gente tem uma outra tabela, que é o cadastro de todos os produtos. E a tabela fato, ela interage os dois, falando que existiu um evento de venda, por exemplo, do produto X pela pessoa Y. Então, isso vai ficar mais, tipo assim, eu não duplico a pessoa, se a pessoa vendeu dois produtos, só tem um registro dessa pessoa, eu não tenho dois registros dela, isso tudo foi no DW. Mas, ainda assim, o DW começou a ter, mesmo com essas arquiteturas e tudo, apresentar realmente problema de performance, porque a tabela crescia demais. A gente falou, ah, vamos criar uma tabela de usuários. Mas, hoje, a gente tem plataformas aí que tem, sei lá, bilhões de usuários. O Facebook, acho que a meta, bateu um bilhão de usuários. Uma tabela com um bilhão de registros, ele já começa a realmente puxar bastante do banco de dados. Então, a gente foi e passou para a segunda fase da engenharia, que seria realmente trazer isso para um Data Lake, que seria onde a gente salva de forma... Thomas, então, na ordem cronológica, o DW, o Data Warehouse, nasceu primeiro? Sim, sim, sim. Tradicionalmente, ele veio antes do que o Data Lake veio. Entendi. Porque o Data Lake, ele já trouxe... Acho que o Data Warehouse, ele vem mais próximo do banco de dados tradicional. Então, a gente, por ela proximidade, era mais fácil. E o gênero de dados é responsável por isso, tudo que você falou? Trabalhava com DW, trabalho ainda, algumas pessoas, várias. Ou seja, você tem que conhecer um pouco do negócio. Ou alguém tem que te passar o negócio. Também, isso. E muito em cima de banco de dados, em cima de como ele funciona. Entendi, muito SQL. Pra caramba, demais. Eu ainda digo que a base, a gente fala de Python, a base é SQL. É SQL, né? Porque tudo que você falou aí, você vai segregar um banco relacional. Exatamente. E a gente passa depois para essa segunda fase, que seria a parte de um Data Lake, que seria um repositório de dados e ele não é em cima de um banco. Você comentou muito o S3, mas tem o Web Storage, enfim, qualquer um. O S3 acabou ficando além de um Lake. Ele ficou ainda, evoluiu ainda mais. Mas é um Data Lake. É o mais famoso, assim, hoje, eu acho. E é um repositório de arquivos, né? A gente hoje tem vários tipos. Mas ele também pode ser chamado de banco, viu? Tem uma galera que defende muito isso. Não vou. Porque, de qualquer forma, ele consegue fazer até select com SQL já. Ele já consegue fazer extração das informações através de queries. Sim. E a própria AWS expandiu para isso. Por isso que eu falei que ele é um Data Lake mais inteligente. Sim, sim. E também virou uma base de dados, querendo ou não. Só que é não estruturado. Exatamente. É isso que eu ia falar. É só um ponto, né? A gente passa para essa parte não estruturada, que seria baseada em arquivos. E aí, igual eu comentei antes, o que são dados não estruturados, ele permite a gente salvar imagem, salvar áudio, salvar qualquer tipo de informação que a gente precise para ser consumido depois. Ficou louco isso, hein, cara? Isso é muito grande. Ficou muito louco. E isso também demandou criação de outras ferramentas, né? Então, a gente falou muito, por exemplo, do System Integration, que rodava em cima de SQL em um banco de dados. A gente passa agora para trabalhar em cima de arquivos. Então, tipos de arquivos novos foram aparecendo. Para processar o arquivo, a gente pode ler o famoso Pandas do Python, eu acho que o mais conhecido. A gente lê um CSV, que também é um tipo de arquivo muito conhecido. É um processo ali de tanto cientista como engenheiro pode usar ali para transformar, coletar, enfim. Mas a gente começou a ter muitos arquivos, muitos dados. E um CSV, por exemplo, ele tem vantagens, mas também tem desvantagens. Um JSON, a mesma coisa. Então, outros tipos de arquivos, vou citar alguns, mas Parquet é um deles, Orc é outro. São tipos de serialização para otimizar ainda mais a leitura. São. Eles organizam o dado de forma... A gente pega um CSV, por exemplo, você abre um CSV e intuitivamente você vê o que ele é. Mas hoje abrir um Parquet é uma coisa que não é intuitivo. Nem abrir um Parquet é intuitivo, você não pode ligar um binário. Para aumentar a performance. A performance, exatamente. Para compactar, porque o custo é uma coisa muito importante. Então, tudo isso é uma das coisas que eles prezam. e a parte do processamento, então, as engines de processamento, o Spark, o Hadoop e outros chips também, foram meio que sendo criadas para trabalhar em cima desses dados, em cima dessas informações, em cima desses arquivos. Hoje, o Spark, por exemplo, ele trabalha muito bem com alguns tipos de arquivos, o Parquet é um deles, pela serialização. e a gente vê uma tendência muito grande, até bancos de dados novos aparecendo, que é, eles trabalham em cima de dados de forma paralela. Então, antigamente, a gente tinha um banco de dados tradicional, trabalhava ali, tudo bem, tinha os cores e tal, mas ele tinha a máquina que ele rodava com a memória, mesmo se tinha, sei lá, muitos gigas de memória, mas ele estava ali. De forma monolítica. Exatamente. Hoje, a gente tem uma... Distribuída. Exatamente. É o processamento distribuído dos dados, o que o Spark, e a gente pode passar um pouco, por exemplo, o Banco de Dados, o Redshift faz também. Claro. Ele sempre tenta distribuir o processamento para não sobrecarregar sempre uma máquina. E isso criou... E não tem outra forma, né? Essas são as formas hoje, atuais, de lidar com muita informação. Eu vejo muito que muita coisa na engenharia de dados, ela meio que busca referências no que a engenharia de software já passou. Porque já teve um gargalo de processamento de requisição em back-end. Como é que a gente faz para fazer? Vamos distribuir, vamos fazer filas, isso tudo também aparece depois na engenharia de dados de uma forma que a computação evolui de uma forma meio que gradativa em todas as áreas. Eu acho que cada um vai pegando referência um do outro e vai pegando aquilo que funciona. Vai pegando o que é melhor de um, melhor de outro. Exatamente. Vai fazendo toda essa amarração, que é muita informação. e vai pegando o que é melhor. 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 E vai pegando o que é melhor.